Ó, a Rebeca, ela é uma peruca tradicional E essa aqui é a Rebeca Loira Esse modelo aqui tem várias cores, tá? Fazemos sob encomenda Foi lançado recentemente Algumas tem a pronta entrega Outras somente sob encomenda Então gostou do modelo, corre pra comprar Pra você já aproveitar e pegar os modelos que estão pronta entrega Porque depois só fabricando, tá? Olha que linda, gente Essa Rebeca aqui é a Rebeca Loira Ela vem com essa alça de regulagem extra Além da alça de regulagem padrão, tá? Ela vem com essa extra Que você pode tirar caso você queira, tá? Você pode cortar e usar sem Porque eu sei que tem gente que se sente incomodada, não gosta Que gosta de usar o cabelo mesmo mais larguinho Né? A peruca mais larguinha na cabeça Então só tirar a alça de regulagem extra Porque geralmente ela aperta um pouquinho, tá? Pra justamente ficar bem firme na sua cabeça Mas também não sai de jeito nenhum, gente Fica muito firme E olha que linda essa Rebeca, meninas Olha que linda Essa aqui é a Rebeca Loiro Mechas Vai anotando aí o nome pra depois você comprar a certinha, tá? Não tira print Porque eu sei que às vezes a gente acha mais fácil, né? Com essa tecnologia de tirar print Gente, mas na hora do atendimento vai facilitar muito mais Se você souber o nome Porque às vezes a pessoa que vai te atender Pode não saber qual é o nome do modelo, tá? Então anota o nome Essa é a Rebeca Rebeca é uma peruca tradicional Cabelo humano Livre pra você jogar o cabelo pra todos os lados Olha isso, gente Ela tá na forma natural Porém, a gente já mostrou ela aqui Pra quem não viu, a gente tem live salva Já mostramos ela com efeito, né? Úmido, né? Depois que a gente finalizou o cabelo e tava secando Já mostramos ela com efeito úmido Já mostramos na forma natural E depois que finaliza e seca Então assim, você pode deixar ela com volume Pode deixar com menos volume, tá? Essa daqui então é a Rebeca Loiro Mechas, tá? Ela custa R$ 797,00 R$ 797,00 Rebeca Loiro Mechas